O que é o material de filosofia? Se hoje nós achamos que está aquém, mas estava muito aquém, somente depois da Assembleia Constituinte, de todo o movimento do Brasil, direto a já, anistia, direto a já, tudo isso que vocês sabem, essa presença pareceu estar garantida, pareceu. Por que eu digo pareceu? Porque todos vocês conhecem o artigo 36 da lei de 96. E esse artigo, ele foi alvo de equivocadas interpretações. O que diz o artigo? Como eu acabei de relembrar para vocês. O aluno do ensino médio tem que ter sólidos conhecimentos de filosofia e sociologia. Mas o artigo deixou solto. Tem que ter sólidos conhecimentos. E aí foi uma boa chance, uma brecha, de nos articularmos e fazer o movimento para que a filosofia voltasse obrigatoriamente. Por que, gente? Como é que esse conhecimento ia ser passado para o aluno? Onde seriam tratados os conhecimentos de filosofia? Pois o professor de português fala assim, eu corrijo o português, mas eu não sei nada de filosofia. Ou o professor de matemática fala, eu dou aula de matemática, de filosofia eu não sei. Ou o professor de geografia diz, eu trabalho com mapas, não sei nada de filosofia. Então, quem iria se responsabilizar por tratar da filosofia? Em quais séries, quais conteúdos daram uma história da filosofia? Enfim, era a nossa possibilidade de levantar o problema. Devemos, é uma dívida histórica, ao deputado federal, padre Roque Zimmermann, que esteve conosco numa audiência pública aqui em Belo Horizonte, no ano de 2001. O padre Roque do Paraná, ele era deputado do PT, ele fez uma campanha, ele fez um movimento nacional para alterar esse artigo, porque ele pensava e a gente partilhava, se a disciplina não for obrigatória, ela não vai ter lugar. Se a gente deixar por conta de ser tratada como tema transversal, transversal, ora, nós ao menos conseguimos uma reunião conjunta de professores, muito menos aprender, apreender o que é a transversalidade. O que pode ser a transversalidade? A literatura ser atravessada pela filosofia, ou a filosofia se deixar atravessar pela matemática? Infelizmente, eu digo isso com pesar, nós não sabemos fazer isso. O ensino médio não faz, o ensino nas universidades não faz, ou faz, mas ainda não de maneira como deveria ser feito. Talvez o ensino dos pequenininhos, sabe por que, gente? Eles sentam ainda em cadeiras, de mesa para todo mundo, em grupos, e discutem ali muitas coisas. Mal o garoto entrou no ensino médio, ele já tem que ter um caderno para cada disciplina. E até tem um ranqueamento desse caderno que o pai olha, meu Deus do céu, o caderno de matemática está cheio de exercícios, de filosofia não tem nada. Que matéria que é essa? Aí chama-se para uma reunião de professores, vamos fazer um trabalho junto. Vamos, sentamos todos juntos e socializamos a ignorância. Cada um sai com o seu pedacinho. Então a matemática vai colher isso aqui da filosofia. Mas somos incapazes de pensar de forma integrada. Bom, daí o combate naquele tempo, muitos fóruns, muitas discussões também. E a tecla é essa. Se a filosofia não for disciplina, ela não vai ter respaldo político-administrativo. Bom, aí todos nós, aqui todos devem pelo menos se lembrar, do dia 8 de outubro de 2001. Esse dia vai ficar na história também. Já tem um 8 de outubro, por outra razão. Nesse dia, nosso presidente FHC vetou o projeto de lei do padre Roque Zimmermann, que já tinha alcançado maioria absoluta de votos. As duas casas legislativas já tinham aprovado a alteração do artigo. Já estava pronto, bala na agulha. O que que o FHC fez o favor de fazer? Ouvir Paulo Renato de Souza, na época ministro da Educação, e vetar o projeto de lei. Um veto de presidente não é coisa qualquer. Para ser desvetado, se é que eu posso falar assim, tem que fazer toda uma tramitação. Ele assinou? Não. Vocês devem se lembrar os argumentos de Paulo Renato e de Fernando Henrique Cardoso. Desculpa. Fernando e Paulo Renato de Souza. No Brasil tem um número insuficiente de profissionais de filosofia. Não vai dar certo, não vai dar conta de preencher tanta gente nas escolas. Ela pode ser dada de forma transversal. Bom, 2001, Fernando Henrique alegou isso. Eu trago para vocês dados de 2009 da CAPES. Para a filosofia apenas. Nós temos 31 mil professores no país. Desses, apenas 25% tem formação acadêmica. Então, façam as contas. Para o mundo atual, nós precisaríamos de 110 mil professores para atender a demanda das escolas públicas. Então, o que o Brasil tem que fazer? O ministério? Formar professor. Formar bom professor. Não é dar um título a qualquer um para ele passar pela via sacra da designação, disputar um cargo, assumir um outro cargo, e quando aparecer coisa melhor, ele deixa aquilo. Essa é a situação da escola pública. Bom, nós sabemos que esse argumento dele é falacioso. E, a título de curiosidade, no governo FHC, nos dois mandatos, houve apenas um caso em que o veto foi derrubado, gente. Foi com os ruralistas. Eu já contei isso outras vezes. Mas, é claro, os ruralistas foram para Brasília com... Primeiro, são donos de terra. Eles foram com trator, com cavalo, com boi. E a gente ia com o quê? Mal, mal, a gente conseguia... E a Brasília, nessa audiência, encheu um ônibus, dividi, fazia a vaquinha para o ônibus. Mas eles chegaram em Brasília, super equipados. Foi apenas esse caso, nos dois mandatos. Bom, certamente foi triste, foi um banho de água fria, mas não perdemos a capacidade de sonhar. E eu uso aqui o sonho não como a ideia romântica do sonho. Eu uso Paulo Freirianamente. Em uma das suas últimas cartas, as chamadas cartas pedagógicas, publicadas, ele diz que sonho é o projeto pelo qual se luta. Isso é que é sonho. Projeto pelo qual se luta. Então, nós não perdemos o projeto. Portanto, não perdemos o sonho. Aqui mesmo, em Minas Gerais, na PUC, nós fizemos, desde 2003, Colóquios de Minas, que alguns professores aqui já participaram, que era uma coisa pequena, mineira, mas era um fórum de discussão. E aí... E aí... E aí...